Momentos de tensão em um supermercado em Batatais. Dois homens invadiram o estabelecimento e roubaram dinheiro do caixa. Na noite desta terça-feira, dia 27, no bairro Penholato. Por volta das 8 da noite, a atendente do caixa olha para o suspeito que em seguida anuncia o assalto e pede para abrir as gavetas do caixa. Na primeira tentativa, não consegue e depois tenta abrir a outra gaveta. Agora presta atenção nessa cena. O proprietário do supermercado conversa com um dos assaltantes que está de vermelho e quando dá as costas, o bandido aponta uma arma. O proprietário, em um momento de desespero, tenta retirar a arma do bandido, mas não consegue. Uma pessoa ao lado o convence para não reagir mais. A operadora do caixa, em seguida, libera a gaveta onde o bandido pega o dinheiro. Momentos de desespero. Os bandidos fugiram. Ninguém ficou ferido. A polícia foi acionada, investiga o caso e está em busca dos suspeitos. A polícia sempre recomenda que o cidadão não reaja a nenhum tipo de violência. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio e TV Claretiana. Rádio e TV Claret Obrigado.